. 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 Amém. Amém. Eu não sou o que você quer dizer. Amém. Eu estou aqui para o meu amigo. Eu estou aqui para o meu amigo. Eu estou aqui para o meu amigo. Eu sou Angel. Eu sou Laina. Eu sou Abiba. Eu sou Suzy. Eu sou o meu filho. Boa noite. Para que tenho que ir para te dar uma mulher. Eu sou o meu filho. Eu estou aqui para o meu filho. Eu vou comer para o meu amigo. Por ela, quero comer em mim. Eu tenho uma mulher, eu estou aqui para elas. Eu vou comer para a sua mulher. Eu vou comer. Eu vou comer. Eu estou aqui. Não tem nada. Beleza! Ei, mas eu não vou comer. Não sei. Tasha, você vai falar sobre isso. Você não está aqui. Você não está no meu pai. Você não sabe que isso está fazendo vivas. Os meus amigos já estão vestindo. Eu estou com o meu pai. Quando eu estou vendo o pai, ele é um pai. Eu estou com o pai. Sim, eu estou com o pai. Eu estou com você. Nenda, eu vou te dizer isso. Eu vou te dizer. Vamos falar sobre o meu povo. O que é? 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 Sim, sim. Ainda. Ainda deve ir lá e então vir aqui. Quando a gente tem que irá atrás dele, ele está lá. Ele está aqui. O que você parece? Sou bem-vindos antes. E agora? A gente virá ao lado. A gente virá ao lado? A gente virá ao lado. A gente virá para conhecer. Estabele, estamos já estão falando de vocês? Sim, vamos, vamos. Vamos, vamos lá. Vamos a calvar, vamos lá. Vamos, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bem, bem. Beba, Madi, por favor? Você está aqui? Beba, tá? Dovamos todos as fãs? Amém. Tchau. Adeus, você também tem um amor! Você tem um amor bom trabalho. Bom trabalho porque você vai velhar. Isso é um amor de Deus. Ele tem um amor de Deus. A vibe de Deus... Você vai ficar muito bom! Você não vai ficar. Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, vamos lá. Não, 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 não. Eu não sou de mim. Eu não sou de mim. Eu estou de mim feliz com você. Eu estou de mim. Eu estou de mim. Estou de mim. Chia! Ah, tudo fica! Tudo fica, você tem! O que vocês vão fazer isso? Vamos lá! O que vocês vão fazer isso? Vocês vão trazer isso aqui! Vocês estão indo aí! Vê! Vê! Vou fazer isso. Vocês vão trabalhar? Você quer a sua mãe? Tenho que vou... Ei, ei tempo, ei tempo. Eu vou falar de você e eu vou me mostrar. Eu vou te mostrar. Amor. Você tem a minha mãe? Mestre eu estou vendo aqui. É, Mestre! Ei! Ei, vamos lá! Eu vou te mostrar. Vamos lá! Você quer que eu? Eu quero convidar aqui. Por outro lado. Não dá pra ficar no carro aqui. Você tem que me verificar... Para ficar no carro aqui. Não há assim. Tem que me verificar. Tem que. Posso beber aqui. Não tem que levar o resiliente Não pergunte. Não pergunte. Não pergunte. Vamos lá no Brasil, como a vontade de Obama, ele vai aquele mal! Não pergunte. Não pergunte. Você vira um mal. Não pergunte. Quando passava? Então é uma coisa. Fala, masial, ali. Ei, eu não tenho nada choca com uma bonha! Johnny! Chua ele.